Gente, o primeiro fórum RCN de Economia, realizado nesta terça-feira em Campo Grande, reuniu mais de 600 pessoas que lotaram o espaço Aliançados Arena na capital. O evento foi transmitido pelas redes sociais, pela rádio CBN Campo Grande e também pela TVC para a região de Três Lagoas, sede do grupo RCN, e onde estão as atividades, estão em atividades maiores indústrias, né? Vamos saber agora como foi a reação do público participante na reportagem da Thais Sintra. Conhecimento e informação. Estes foram os dois tópicos mais citados pelo público que interagiu no primeiro fórum RCN de Economia. A tarde de palestras com representantes emblemáticos do cenário nacional atraiu bastante gente. Representando a Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande, Leide Maria Canhete fala que vai levar o conhecimento que adquiriu na palestra ao setor comercial. Fundamental agregar cada vez mais conhecimento, até para que a gente tenha essa representatividade mais afincada e com certeza com mais conhecimento para repassar para esses lojistas. Nomes como Zeina Latifi, eleita pela revista Forbes como a economista mais influente do Brasil, e o economista Alexandre Mendonça, foram alguns dos palestrantes que compartilharam bastante conhecimento. Para a estudante de administração Natália Loschi, as palestras trazem o norte aos microempreendedores. Aqui você tem mais discussões de alto nível, é um debate, é um verdadeiro bate-papo. Isso agrega muito conhecimento para a gente, principalmente na parte da economia, que é uma coisa muito constante. O tenente-coronel Leonardo Rodrigues Congro veio participar do evento representando o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. E a gente também, nos bombeiros, tende a acompanhar todas essas novas tendências, porque nós temos toda uma responsabilidade junto ao cidadão na busca da regularização das suas edificações em segurança contra incêndio, tentando promover ao máximo liberdade econômica para que eles possam regularizar e a gente acompanhar, enquanto instituição, essas tendências e estar sempre atualizados em prol da população. No Brasil, há aproximadamente dois meses, o empresário Eduardo Miguel Conterno fala sobre a importância da palestra para fomentar o setor agropecuário. Este tipo de eventos nos relaciona com aquelas pessoas e com aquelas estruturas que vão marcando o ritmo do mercado, entendendo onde estamos imersos e em que forma podemos contribuir a melhorar. A analista técnica do sistema FamaSul, Eliamar Oliveira, diz que o evento traz muitas informações que auxiliam no setor rural. Nada mais coerente estarmos aqui para podermos conhecer os cenários que outros profissionais estão trazendo, como Mato Grosso do Sul está neste cenário nacional, no cenário mundial. À frente do canal Agro Agência, o empresário Araquem Embraim reforça o poder de transformação através das informações compartilhadas no debate. Principalmente para nós que levamos essa informação para produtores e profissionais do setor. Nós sabemos que a importância do Brasil e do nosso estado, do ponto de vista de segurança alimentar, é muito estratégico, mas também nós temos desafios. E o agro teve espaço garantido no evento. A jornalista e comentarista da Globo News e Rádio CBN, Natuzaneri, trouxe diversos questionamentos sobre a economia do setor. O médico veterinário da Embraa, pagado de corte, Renato Andreotti, fala sobre os desafios do setor. Pensar em economia é você saber quais são as tendências do mercado, saber como que os players estão olhando para um futuro próximo. E a gente precisa entender, nesse olhar econômico, como a cadeia produtiva de bovinos, que é o nosso negócio, entender esse processo e buscar soluções afinadas com essa economia maior. O público que participou do primeiro fórum RCN de economia foi bastante diversificado. Debater, discutir o cenário regional econômico a nível nacional e mundial traz um grande desafio, conectar pessoas. O empresário Wagner Granado, da Matsuda Nutrição Animal, diz que o aprendizado obtido vai ser colocado em prática. Para a gente saber o momento de acelerar o processo, de andar no compasso correto, eu acho que para isso a gente precisa de informação. Então a CBN, juntamente com as empresas parceiras, elas estão de parabéns de trazer um evento dessa grandeza para Campo Grande. E nós, enquanto empresa, enquanto pessoa, tínhamos que estar aqui presente para conferir. Obrigado. 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 Obrigado.